Eduardo Costa rasgou o verbo, rapaz! Roda a vinheta aí! Olha ela aí, deu volta no mundo e parou na minha porta Oi, Tremonito! Bom, eu sou o Melhor Bento, vocês aqui no canal TV, meu sertanejo, canal mais sertanejo do Brasil Deixa o dedo de um like aí pro Eduardo Costa, rapaz! Agora eu tirei o chapéu pro Eduardo Costa Ele perdeu praticamente todos os seus amigos, porém ele falou a real E esse vídeo vai ser curtinho porque a maioria do tempo deste vídeo vai ser o Eduardo Costa falando aqui pra vocês Só lembrar vocês, hoje tem a live no meu Instagram, tá passando aqui com muitos cantores bons às 18 horas Então não perca, vai pegar fogo, rapaz! Bom, galera, o Eduardo Costa, ele se revoltou aí com alguns famosos, né? Jogador de futebol, apresentadores de televisão, Rodrigo Faro, Neymar, Bolsonaro, Silvio Santos Falou de todo mundo e falou que bater palma não enche barriga não, rapaz! Também o Eduardo Costa acabou doando aproximadamente 2 milhões de reais aí pro Sistema Único de Saúde, o SUS Então a gente tem que bater palma aqui pro Eduardo Costa E fica aí com o vídeo do Eduardo Costa que ele rasgou o verbo, hein! Falar uma coisa pra vocês, de verdade Palma não enche barriga, né? Luciano Huck, Rodrigo Faro, outros apresentadores aí, eu tô falando dos que eu vi aqui Meus amigos, Rodrigo Faro é meu amigo e tem outras pessoas Mas eu vou falar uma coisa pra vocês Vamos ser hipócritas não, gente Quem quiser reconhecer o valor dessas pessoas Faz uma campanha aí, todo o Brasil Pra melhorar o salário dessas pessoas Pra trazer uma vida digna pra eles, entendeu? Bater palminha na frente de internet Pra fazer graça pra seguidor Não adianta porcaria nenhuma, entendeu? Isso não põe comida na mesa Isso não compra um carro bom Isso não traz conforto pro filho dessas pessoas Não paga a escola dos filhos deles, não Entendeu? Porque esse povo tão se fudendo agora dentro dos hospitais aí, ó Põe a saúde deles em risco Não é só porque eles são super heróis, não É porque eles também precisam trabalhar pra pagar as contas no final do mês Entendeu? Porque se eles não fizerem, ninguém vai lá fazer por eles Entende? Entende? Então assim, o negócio de vir aqui agora No confortinho do lar, igual agora Eu tô aqui na minha casa, no meu conforto Né? Bater palminha aqui pra enfermeiro Pra médico, pra bombeiro Eu não vou fazer isso não Eu quero aqui é pedir o Bolsonaro É pedir os políticos É pedir o governador do estado de São Paulo É pedir aqui o governador do estado de Minas Gerais É pedir o governador do Ceará O governador da Bahia O governador do Rio Grande do Sul O governador de Santa Catarina O governador do Paraná Que é meu amigo Ratinho Júnior Pra que melhore o salário dos enfermeiros Entendeu? Melhore o salário dessas pessoas Reconheça o valor deles financeiramente Porque ninguém vive de palminha não Entendeu? Senhores Palminha de cu é rola Esse negócio de palminha Que palminha o caralho Palminha A gente tem que pegar Sabe por que fazer o que? É valorizar essas pessoas O tempo financeiro Sabe por que? E outra coisa Não adianta nada Ah, então por que você não vai lá e dá dinheiro? Não adianta nada também eu dar dinheiro Porque eu não tenho condição de dar dinheiro Se eu der dinheiro pra um Daqui a pouco eu tô pedindo dinheiro pros outros Entendeu? Porque eu tenho que trabalhar Eu mantenho minha família Eu mantenho mais um monte de família Eu não tenho condição de tirar dinheiro do meu bolso Pra ficar dando pras pessoas de fora Entendeu? Eu tenho uma condição boa de vida? Tenho Mas o meu custo de vida também é alto Se eu ficar aqui em casa agora parado As minhas contas continuam vencendo Se eu ficar aqui um ano parado Daqui a pouco eu tô precisando de Que alguém bata palma pra mim aí Na frente do celular, entendeu? E quando eu saio pra cantar Tem dia que a gente não sai pra cantar Porque a gente tá feliz Porque a gente tá alegre Eu quero Tem dia que a gente sai pra cantar Porque a gente precisa de dinheiro Porque a gente tá passando mal Com dor de cabeça Com dor de barriga Com gripe Entendeu? Assim como esses médicos hoje estão indo Eles não estão indo lá Porque eles são super heróis Porque eles estão com boa vontade Eles estão indo lá Porque eles precisam trabalhar Entendeu? Então assim Apresentador Jogadorzinho de futebol Que nunca ganhou uma copa do mundo É Nunca ganhou a porra de uma copa do mundo Que cai mais do que manga madura Entendeu? É Esses filhos da puta Que não tem porra nenhuma pra fazer E vem aqui bater palma Aqui bater palma É o caralho, meu amigo Vai pra frente da porra do celular E fala pro governo Faz uma campanha Todo mundo aí, ó Pra melhorar o salário dos bombeiros Que se fode aí Não é tirar corpo do meio da lama Igual aconteceu em Brumadinha Que os caras quase se fuderam aqui, ó Não teve um filha da puta De um governador De um presidente Que foi lá pra poder auxiliar os caras lá Aí acabou a porra da tragédia Ninguém vai lá Pra poder ir na casa dos caras E falar Seu véi Cê tá precisando de dinheiro Os bombeiros se fuderam aqui Vem bombeiros do mundo inteiro Os policiais aqui, ó Polícia militar Quase se fode aí, ó Sai de casa pra trabalhar Não sabe se volta Toma tiro de vagabundo O dia inteiro Se dispara um tiro Vai pra cadeia É a população filmando a polícia Pra ver se o policial vai errar A própria população Quer que o policial se fode Às vezes Pra ver se pegar fogo Dos bombeiros de greve, sabe A gente tem que ser menos hipócrita Bater palminha na frente celular É coisa de gente frouxo É coisa de frouxo De babaca De otário Entendeu É coisa de De homem meia pataca Porque se fosse homem De verdade Tava aqui agora Sabe fazendo o que Fazendo a campanha Todo mundo E eu já inicio Essa campanha aqui Pra quem quiser Quem quiser tá comigo Fazer uma campanha aí, ó Presidente Presidente do Brasil Bolsonaro Meu querido Bolsonaro Eu que já falei Tanto de você Faça eu continuar Querendo falar Faça na próxima eleição Eu falar de você De novo, Bolsonaro Sabe, se você quiser Fazer uma coisa boa Pra esse país, Bolsonaro Uma Faça um favor Pros seus eleitores Meu amigo Reconheça o valor Dos heróis desse país Você sabe o que é herói no país? Herói no país É enfermeiro Herói no país É médico Herói no país É bombeiro Herói no país É polícia Entendeu? Polícia civil Polícia militar Polícia federal Entendeu? Professor 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 Dá autoridade Professor Transforma o professor Em polícia Dá farda pra eles Dá melhor salário Dá autoridade Pra essas pessoas Isso sim Bater palma Na frente do celular É coisa de gente frouxo Que agora tá dentro de casa Rico pra caralho Vai tomar um banho De três horas No chuveiro Com aquecimento solar Numa cama Com lençol Da trousseau Que custa três mil reais Só uma fronha de travesseiro Entendeu? Num tapete Que custa trezentos e oitenta e quatro mil reais Entendeu? Numa televisão De setenta e cinco polegadas Com a Netflix Com sei lá A casa do caralho Com a porra da internet De cento e vinte mega Que você baixa um Um vídeo no YouTube Em três segundos Então aí é fácil Bater palma pra Pra bombeiro Pra enfermeiro Pra médico Palma de cu É rola Vai se lascar Entendeu? Você quer ser macho Faz campanha Rodrigo Fala Luciano Huck Luciano Huck Que fica aí É que Depois do H Depois desse problema dele Aí inventou de 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 Virar político É Diz que agora Até judeu Até judeu O cara virou Puta que pariu É pra cair o cu da bunda É Puta que pariu Viu gente? Ô Luciano Huck Ô Rodrigo Fala Ô Eliana Ô Silvio Santos Ô Todo mundo que estiver aí Faz uma campanha Senhores Vocês que são Metidos a Macho aí Faz uma campanha Sabe pra quê? Pra melhorar o salário Dessas pessoas Entendeu? O salário dos médicos Não só o salário Mas melhorar também Estrutura Salário também Não adianta porra nenhuma Entendeu? Melhorar a estrutura Deles Entendeu? Bater palma Não adianta porra nenhuma não Porra nenhuma não Bater palminha Em frente do celular É coisa de frouxo Nós queremos valorizar Os nossos profissionais Faz 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 Campanha Pra que essas pessoas Sejam valorizadas Financeiramente Angudo um dia Não engole a cachorro Sabe o que vai acontecer Gente? Os profissionais de saúde Estão me vendo agora Você que é enfermeiro Você que é bombeiro Você que é polícia militar Porque vocês também cuidam da saúde Da saúde Dos bairros Da saúde Do nosso bem estar Porque polícia também Pra mim é da saúde Pelo menos da nossa paz Que é a principal saúde nossa Saúde mental Sabe o que vai acontecer? Daqui a pouco Esse vírus vai passar Em nome de Jesus Sabe o que vai acontecer? Os médicos vão tudo se fuder de novo Ficar dentro dos hospitais Sem um pingo de estrutura Sem um pingo de estrutura Os enfermeiros Tudo vão se fuder de novo Vão ficar tudo dentro dos hospitais Sem um pingo de estrutura Trabalhando Esse tanto de túnel Desse trabalho Tudo se fudendo Ganhando pouco Entendeu? É Esses Bombeiros Que vieram aqui Pra Brumadinho Brumadinho Aquela tragédia da Vale Essa Vale Esses vagabundos Irresponsáveis Fuderam com essa porra toda aqui E sumiram Ninguém fala mais Nessa porra Entendeu? Rebentaram com a Mariana Mariana tá lá Abandonada Ninguém mais fala em Mariana Jogaram Mariana Pro quinto dos infernos Ninguém fala em Mariana Ninguém fala em Mariana Esquecer Mariana Agora vem a porra do Zika Vírus aí Desse negócio de Coronavírus aí O povo só fala dessa merda Entendeu? Mas a porra do Do Da Mariana lá Largaram Mariana Abandonado lá Mariana tá aqui A Menos de 100 km de Belo Horizonte Do lado de BH Praticamente um bairro Uma cidade histórica Faz parte do patrimônio cultural Do estado de Minas Gerais Uma cidade que tinha que ser cuidada Não só pelo povo Mas pela história Agora você imagina pelo povo Essa porra dessa vale Que tem uma responsabilidade social Sumiu Deixou o povo de Mariana Tudo abandonado E alguém bateu palminha Pros bombeiros Que foi lá se foder Os bombeiros tão Pagando Não tem dinheiro pra pagar A escola dos filhos Não tem um carro pra andar Tá tudo fudido Devendo Entendeu? Se fuderam No meio daquela barrelada Toda Aqueles barros contaminados Agora É Brumadinho Uma porra do negócio Quer dizer Sabiam que qualquer hora Ia dar merda E deu merda Entendeu? E deu merda Explodiu aquela porra Matou Aquele tanto de gente Veio um monte de neguinho Pra frente de celular Bateu palminha também Conversar fiado Por que que todo mundo Os apresentadores de televisão Não pegou aqui Foi lá arrancar corpo Do chão lá Porque ele não é macho Entendeu? Isso é pra porra nenhuma Tem que parabenizar Eu Eduardo Costa Você viu aí o vídeo Rapaz Ele rasgou o verbo E pela iniciativa De ele falar a verdade Pros seus seguidores Pro Brasil E também pela iniciativa De dar os 2 milhões Pro Sistema Único de Saúde Onde foi confirmada Pela UOL Essa notícia Espero que vocês tenham gostado Deixa o dedo no like Comenta o que você achou Se inscreve no canal Tchau, obrigado Aperta um botãozinho vermelho Vamos Ó a live às 18 E aí Tchau, tchau 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 Tchau